Música Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal E hoje vou apresentar um novo jogo que é o Terrold Driven Ele é um novo simulador que está em desenvolvimento há um bom tempo Já foi lançado um jogo muito parecido com esse que foi cancelado Não sei se vocês lembram do Na Estrada Simulator E é da mesma produtora, porém esse jogo já é de um ano, quase dois anos atrás Aí de fundo vocês estão vendo uma gameplay do Na Estrada Porém acabou finalizando o desenvolvimento do Na Estrada Simulator E iniciando por volta de alguns meses o Terrold Driven Eu esperei um pouco para trazer esse vídeo informativo Porque não tinha tantas fotos, não tinha nenhum vídeo ainda E agora vocês estão vendo um vídeo de 10 meses atrás Que é o único vídeo em si de gameplay Mostrando um pouquinho da física Porém esse jogo tem um estilo bem diferente Ele vai trazer, ele vai abordar uma característica muito legal Que é onde você vai poder fazer viagens de ônibus E também você vai poder fazer as suas entregas com o seu caminhão Quero ver como vai funcionar essa mesclagem bem diferente Porque a gente não encontra um simulador de ônibus com um caminhão para você viajar Ou vice-versa, você não encontra um jogo de caminhão para você poder também pilotar ônibus É uma coisa bem estranha no momento Mas eu acho que isso vai ser muito legal Porque tem gente que gosta de ônibus Tem gente que gosta também só de caminhão E vai ser uma abordagem muito legal Que eu vou curtir bastante Então foram publicadas algumas novas fotos Vou apresentar as primeiras fotos Como essa aí do Scania R440 Atrás tem o poço ali da Petrobras Que olha só como que está a modelagem Porém antes disso galera Quero lembrar que esse jogo é só para Windows Só para PC, ok? Ele é um jogo em si que vai ser bem pesado A gente pode ver pelos modelamentos Vai ser um jogo que vai precisar de uma máquina assim boa E cara, esse Scania né Que seria o nome do caminhão dentro do jogo Não Scania, mas Scania Ele vai trazer aí uma qualidade muito grande Na parte dos modelamentos Olha só como que está legal A parte do cromado do Zaro ali da roda Ficou mano, sensacional Também tem algumas fotos ali da parte de trás Esse caminhão do Scania R440 E também não pode faltar a parte ali do interior dele Que cara, tá fabuloso Tá muito real esse jogo Tá de parabéns a equipe Que esse jogo eu estou esperando muito Quando eu lançar Ele vai trazer uma qualidade que a gente encontra lá no ETS 2 De modelamento Ou até melhor ainda né rapaziada Então agora eu vou apresentar algumas fotos aí de ônibus Esse aqui é um arco polo Não sei o modelo certinho Mas olha só que legal Como é que está o modelamento A gente pode ver que os detalhes no ônibus É bem riquíssimo Tem algumas outras fotos Mostrando ele na parte de trás né Pra gente reparar ali na parte da placa Todos os detalhes em si São seguidos a risco Do modelo original E a parte também do interior Que isso é muito importante Pra quem gosta E muita gente curte mesmo Que tem um painel 100% realista Com as qualidades desse estilo Mano, tá surpreendente A parte onde é que os passageiros vão ficar Até ali a parte do ar-condicionado em cima Bem seguida a risco Mesmo como que é um ônibus A parte das cortinas também O detalhe em si Tá fabuloso E também tem algumas outras fotos Mostrando algumas cargas A gente pode ver esse Scania Com um caminhão cegonha Porém essas fotos são um pouquinho antigas Vai ter como essas cargas aí Que onde é que a gente transporta os carros Também vai ter vezes de carga lá De combustível Graneleira E entre outras né Também tem uns caminhões Como o Bob Costellation A parte do interior dele O Volvo FH Não podia faltar o Scania 713H O interior do Scania 713H Que tá muito bonito A gente pode esperar esse simulador aí Com os detalhes E com a qualidade gráfica muito boa Até mesmo aí um ônibus bem grandão galera Que é de dois andares Esse aí olha só como tá bonito Mais um Marco Polo Esse é um Marco Polo Acho DD Algo do tipo Esse caminhão ele é muito parecido Com o Scania R440 Porém esse aqui é a cabine mais baixa E aquele tá trucado Se não me engano Aquele lá da foto ele tava toco né Esse aqui já é trucado Que está aí na foto E olha só como ficou bonito A parte aí das rodas Eu curti bastante o detalhe A gente pode ver também O detalhe do interior ali Que ficou bem legal A parte E também uma coisa Que não vai faltar é claro No jogo Que é a parte das oficinas Onde você vai poder modificar O ônibus ou o caminhão Adicionando uma skin Pelo que eu vi Vai ter essa possibilidade de skin E também tem algumas outras fotos Mostrando a parte noturna A parte de noite Quando você precisar fazer Uma viagem de noite Vai ter as luzes ali funcionando Até mesmo outros tipos de iluminação A parte dos postes A parte do semáforo Toda cidade vai ter em cima A iluminação como nessa foto A gente pode ver E uma coisa que vai ter Pelo jeito a gente vai poder abrir A gente vai poder ter as mesmas funções Que existem no ônibus Como abrir a parte das malas As portas Entre outras funções Que existem no ônibus Estilo lá que tem no Rodando Sul Que eu posso clicar Abre a parte ali das malas Ou algo E eu curti bastante essa foto Parece muito a cidade de Curitiba Não sei mais Parece mesmo a cidade de Curitiba Falta ali algumas texturas nessa foto Ou é porque tá de noite Tá um pouco ruim a visibilidade E também tem uma foto Mostrando de como tá ficando As ruas do jogo São bastante ruas que vai ter Isso é uma foto de cima Praticamente do mapa E está fabuloso Mas então galera Essa aqui é a pequena apresentação Do Teu Road Driven Que é um simulador Bem diferenciado Com estilo Que eu curto bastante Que é caminhão E também ônibus Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o like A página do jogo Vai estar aqui na descrição Se você quiser curtir E acompanhar um pouquinho mais O link tem lá no meu site Onde você pode conferir Algumas coisas a mais Até mesmo as fotos Que eu apresentei nesse vídeo E tchau